É tempo de agradecer as realizações de 2017. Também de comemorar com quem a gente ama e de brindar o novo ano. Por isso, desejamos um 2018 cheio de paz, de harmonia, saúde e muito sucesso. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo da equipe UFPR-TV. Legenda Adriana Zanotto